O povo adora falar da vida alheia. Qual foi o melhor boato que já inventaram sobre a sua pessoa? O melhor boato que já inventaram? Rapaz, uma vez, acho que inventaram um boato que eu ia morar nos Estados Unidos. Que eu ia levar a minha família a todos nos Estados Unidos, que eu tinha rescindido o contato com o Chan. Foi um boatozinho simples, mas foi um boato, né? Aconteceu. Qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu num show? Bizarra no show? Rapaz, foi uma queda que eu tomei uma vez. A gente estava na maior adrenalina e de repente eu fui pegar na mão de um fã. Ele aí puxou a gente e aí eu tive de ir. E aí levaram nossa roupa toda, a gente ficamos de cueca no show. Foi uma coisa impressionante, foi. Já rolou muito tchudu-tchudu-pá depois do show, umas festinhas e tal. Sim, sim. Festinha é normal porque acontece mesmo. Depois do show sempre acontece, né? A gente trabalha e depois a gente tem que se divertir, né? Você já foi expulso de hotel, não foi não? Expulso de hotel não. Essa parte aí eu sempre segurei a mão. Já teve problemas com a lei? Não, não. Eu sempre andei direitinho dentro da normalidade. Agora uma vez a gente foi preso, né? Antes de terminar o show, a polícia subiu no palco e a gente levou. Eu e o compadre ficamos presos quase dois dias. A acusação foi porque nós estávamos tendo um problema de... A questão do nome, gera samba e terra e é o tchan. Aí não podia usar o nome, só que nós não sabíamos, né? E de repente chegou lá a ordem e puf, cadeia nos homens. Mas foi sensacional, conhecer a cadeia foi sensacional. Foi a delegada, gente boa parceira, se tornou fã do tchan aí e tal. Já saiu na porrada com algum marmanjo aí, mano? Já, lógico. Mas aí era no caso quando eu era menino, né? Pivotão. A gente brigava por causa de gude, bola de gude. E aí a gente brigava por causa disso. Porque eu me afundava, ganhei, rapaz. Tá me roubando? Meu querido Beto Jamaica, o senhor já tomou umas cachaça aí? Umas pinhas, um uísque com alguém tipo famosão? Rapaz, várias. Um famoso bacana que a gente se contava sempre bebendo era o menino lá do molejo, o Anderson. Anderson e Andrezinho, exatamente. Os dois parceiros. A gente se encontrava muito no Rio. E aí a gente tinha um barzinho do lado do hotel que já era a nossa igrejinha, entendeu? Já acordou com alguma desconhecida na cama, olhando pra você e dizendo, olha o que, bicho? Rapaz, não, não, não. A gente sempre tá ligado na paradinha, porque senão você sai do lugar pensando que é menino ou que é menina, chega lá e é menino, aí o bicho pega. Não de jeito nenhum, sempre coladinho, sempre fazendo o teste, o teste antes de, o teste. Daquele jeito. Beto Jamaica, tá precisando colocar um tchan na sua vida, meu? Vai levar um 38.